Você já parou para pensar nos impactos que as inteligências artificiais podem ter no nosso trabalho, por exemplo, na nossa implementação, nossa habilidade de escrever código? Então, eu fiz um pouco mais do que isso, tá? Eu, mais do que pensar, resolvi experimentar. E eu fiz descobertas incríveis. Posso dizer que eu estou surpreso com o que eu vi e, ao mesmo tempo, encantado com as novas possibilidades. Mas posso dizer, o jogo vai mudar e vai mudar bastante. Amanhã, no meu curso de algoritmo de estrutura de dados, com a minha turma, dia 9, eu vou estar mostrando o algoritmo de Ruffman. Eu vou explicar, basicamente, como funciona a compressão. E eu vou utilizar o apoio da ChatGPT para me ajudar a escrever código. Eu vou mostrar o que ela pode fazer. E, olha, ela faz muita coisa. Posso falar mais? Em termos de implementação, ela faz literalmente tudo. Então, se você está inscrito no meu curso, muito bom. Vem amanhã para a aula. Se você não está inscrito ainda, te inscreve. Vai ser uma bela discussão. A gente precisa, definitivamente, entender como que passa a ser a atividade de desenvolvimento de escrita de código quando você tem uma inteligência artificial tão poderosa como essa a ter dispor para te ajudar. É importante, viu? Te espero amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.